O Folha TV conta agora a história e a preparação de dois londrinenses a caminho da Sérvia. Eles vão disputar o Mundial de Kickboxing. É o Alessandro da Lua e o Guilherme Belarmino. Isso sim é treino de força. É a preparação física para atletas com foco na luta. Tem chutes, socos, saltos, corda, bola. São poucas repetições, com quase nada de descanso e muitos exercícios são feitos com carga. É para puxar mesmo. É assim que duas vezes por semana o Alessandro da Lua e o Guilherme Belarmino se preparam para o Mundial de Kickboxing. Que será disputado de 24 a 31 de outubro em Belgrado, na Sérvia. A competição é realizada a cada dois anos. Mas como não podem se dar ao luxo de treinar exclusivamente, eles se dividem entre o trabalho e a preparação. Todo dia tem treino técnico e o sparring. Tem dias que eu dou 10 aulas no dia, 10, 12 aulas e tenho que fazer 2, 3 treinos. Saio de casa 5 horas da manhã, 5, 15 da manhã, volto meia noite. Então a gente fica esse tempo todo só dentro do tatame. Corre para um lado, corre para o outro, mas indo para uma academia, indo para outra, indo para um prédio, dar aula de personal e assim por diante. Então a gente se divide. Além de ser atleta, a gente tem que ser professor. Mais professor do que atleta. O da Lua conquistou a vaga em junho, ao vencer pela quarta vez o Campeonato Brasileiro de Kickboxing. Mais de mil atletas participaram da competição realizada em Maringá. O londrinense deixou para trás dois lutadores. Um por nocaute e o outro por pontos. Além disso, ele é também tricampeão da Copa do Brasil e vice sul-americano. Até agosto tinha no currículo 50 lutas e 43 vitórias. Segundo a convocação, eu estou indo com um ímpeto um pouco maior. A gente sabe realmente da dificuldade, tanto de treinamento quanto de patrocínio que a gente tem. Mas eu estou chegando lá para dar o meu melhor e com certeza eu vou lutar pelo título. Já o Guilherme vai para o primeiro mundial dele. A vaga tinha mesmo que ser dele. Veja só, ele luta na verdade na categoria até 71 quilos. Ficou em segundo no Brasileiro. Mas como não havia candidato na categoria até 75 quilos, foi convidado e aceitou. Estou fazendo a parte de preparação de técnica, junto com o Alessandro, junto com os outros companheiros de equipe. E eu tenho certeza que eu vou fazer um bom papel. O último mundial foi no Brasil em 2013. Na época o da Lua perdeu a segunda luta. Agora quer mais. O nível técnico dos competidores são muito altos. É o melhor de cada país. Mas eu sou o melhor do Brasil, então já que eu sou o melhor do Brasil, vou dar o meu sangue lá em cima. Na Sérvia os dois vão ter que encarar o mesmo adversário todos os dias. E até mesmo antes das lutas, a balança. O da Lua, por exemplo, compete na categoria até 67 quilos. O peso normal dele é 77, 78. Já a categoria do Guilherme é até 75 quilos. E o peso normal dele é 84 quilos. Tem uma nutricionista que me dá todo um suporte. Eu venho fazendo essa suplementação, essa dieta, já faz um pouco mais de um mês. Já estou com 78 quilos, falta 3 quilos. Então eu já venho fazendo esse trabalho para chegar no mundial com 74 quilos, forte, e para ganhar. A gente baixa de 10 a 12 quilos até para uma competição. E para essa é um pouco mais diferente. A gente é acostumado a bater o peso no dia e fazer as lutas. Lá não, lá você vai ter que bater o peso todos os dias. Então é uma semana de competição e todos os dias você tem que se manter nesse peso. Então eu estou baixando meus 10 quilos e vou ter que manter esses 10 quilos durante a competição. O Guilherme é o atual campeão pan-americano. Levou 4 vezes o paranaense. Tem ainda um título do brasileiro de Muay Thai e um da Copa do Brasil de Kickboxing. Como profissional soma 11 lutas, 10 vitórias. Lá na Sérvia ele quer aumentar ainda mais esses números. Não prometo que vou ser campeão, mas prometo que vou dar muita porrada. Também para descontar a tensão pós-convocação. É que não bastava ter a vaga. Para ir ao Mundial, cada um tem que bancar a própria viagem. Eu tenho muitos alunos, né? Eu já dou aula há bastante tempo. E o pessoal acreditou, o pessoal apostou. Consegui patrocínios, fiz 300 camisetas. Em menos de dois dias eu vendi praticamente todas, não tenho mais nenhuma. Se não fossem os patrocinadores, os empresários realmente, os pequenos e grandes empresários, a gente não conseguiria isso não. Até próprio aluno, amigos nossos que ajudam mesmo. O da Lua luta há 10 anos. Começou no Muay Thai. Na noite eu treinava e comecei a fazer algumas lutas. Na época era chamada de Vale Tudo, não era nem MMA antes. Fiz algumas lutas de Vale Tudo. E comecei a fazer algumas lutas em pé também, de Muay Thai, Kickboxing. E foi onde eu me apaixonei realmente pela luta em pé. No primeiro ano, a paixão falou mais alto e ele largou tudo. Trabalhando com vendas, ganhava cerca de 2.500 reais. Foi difícil, com certeza, né? Você se limitou, gostava de sair, parei de sair. Então, você tem que se dedicar àquilo mesmo. Então, deixei tudo de lado e vivi só para a luta realmente. Até hoje estou aí. O Guilherme veio do Boxing, esporte que começou a praticar em 2000. Comecei a treinar o Boxing para perder peso, aprender a me defender. Do Boxing para o Kickboxing foi um pulo. Logo no meu primeiro campeonato, me sagrei campeão, na categoria até 81 quilos. Fiz duas lutas. E daí em diante comecei a trilhar essa carreira de lutador de Kickboxing, Muay Thai e Boxing. O interessante é quando a gente pergunta para eles quais os próprios pontos fortes. Está achando que é o chute ou o soco? Que nada. Eles têm em comum também a disciplina e a determinação. Eu sempre busco algo a mais. Falo que não é questão só da parte técnica, nem da parte física. E sim da vontade, da garra, da determinação. No treinamento, eu sempre vou acima do meu limite. Eu nunca paro no meu limite. Eu sempre vou além dele. Então a disciplina na vida de um atleta tem que ser 100%. Se você não tiver disciplina, realmente, eu acho que você não vai ter um outro caminho. E com toda essa força de vontade, eles explicam o que é estar na seleção brasileira. É muito orgulho representar o Brasil. É uma satisfação como atleta. Agora, se for ver pelo outro lado, é um fiasco. Porque se a gente for parar para analisar Rússia, Turquia, Estados Unidos, dentre outros países, tem muito investimento no atleta. Então é essa margem aí que a gente fica pensando, será que vale a pena? Mas no final é gratificante. A gente faz isso porque a gente ama. É realmente um prazer enorme representar o Brasil lá fora. A gente sabe da responsabilidade, a gente sabe realmente que não é só nós que estamos lá. A gente está carregando uma nação junto. E eu coloco isso na ponta da luva, junto da minha luta.